Contribuinte, antes de pagar seu IPVA 2018, faça a transferência da documentação do seu veículo para Peixoto-Azevedo e colabore com o desenvolvimento da nossa cidade. 50% do valor do IPVA vai para o município em que ele está emplacado. Transferindo seu veículo para Peixoto-Azevedo, você está contribuindo com a ampliação da arrecadação de nossa cidade. Os recursos do IPVA 2018 serão investidos em pavimentação asfáltica nos bairros e sinalização nas ruas do município. Todo contribuinte que tem veículo com placa de outra cidade, mas que mora em Peixoto, que ele faça essa transferência para Peixoto. Com isso, a arrecadação do IPVA, 50% desse valor é revertido para a Prefeitura de Peixoto-Azevedo. Com esses benefícios arrecadados, nós vamos conseguir fazer melhorias na cidade de Peixoto-Azevedo.